vamos lá galera seguinte hoje eu vou retomar a jornada aqui no gran turismo 3 certo a gente já tinha feito aqui em live todas as ligas aqui do iniciante né esse tudo com um segundo lugar ali que que corrida essa essa esteja leve estão sabe tá vamos aqui para ligas amadoras a gente começou aqui em live terminei dando uma boa sequência aqui jogando só tá tudo tudo quase completo falta só aqui de liga o GT World Championship que é o que vamos fazer hoje certo é que eu tenho de carro aqui ganha um monte de carro aqui novo um monte de carro de tem um monte de carro que eu nem andei ainda gostando gostei muito desse desse mude nsx aqui o unismo acho que vocês já tinham visto em live a missão gtr em zóio mas eu tô a fim de experimentar esse carrinho aqui o fto lm race car que eu nem ouvi falar desse carro achei bonitão vou andar com ele nesse nesse campeonato ligas amadoras GT World Championship vamos em série a primeira corrida é qual que eu nem vi e bora a primeira vez andando com esse carrinho aqui ele é bonitão velho um supra ali da toyota né que eu já vi isso aqui é o que o povo nossa eu fui eu fui olhar o carro ali é o camaro né eu é corvete é um dos dois ali não identifiquei terminei perdendo a curva terminando aqui eu vou só fazer acho que não vou fazer todas as ligas profissionais vou fazer talvez aí as as maiores lá tem a a Dreamcar se não me engano a All Star e vou fazer claro a a GT World Championship né e aí eu vou dar o satisfeito minha experiência aqui no Gran Turismo 3 e aí e já estão amarelos e mas eu acho que vai ser de boa era dentro box Ah, era um corvette mesmo, um C5. Tava viajando ali, achando que podia ser o Camaro. Essa travadinha, às vezes, dá uma... Na hora errada. Vamos lá, última volta. Abri a última volta. Nossa, seis segundos, o cara tirou muito. Não foi tão ruim assim, minha última volta. Mais nada que... Ameace. Vou terminar aqui agora. Foi. No 5.8. Bom, velho, Tango parou no Boxer e entrou em quarto. Nossa, laguna seca, né? Acho que vai ser mais difícil, hein? Opa! Vai, Corvette. Nossa! Vou meter por dentro de novo. Ele é bem colado, hein? Nossa, errei muito. Acho que a traseira vai embora ali. Nossa, o... O Corvette parou, eu nem percebi. Aí, vamos fechar mais uma. Foi. 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 Opa, não foi o mesmo no segundo lugar, né? Isso é bom. Quanto mais variado for, não fica um adversário direto, né? Pra mim. O Corvette ficou em último. Aí, ó. Como é que tá o campeonato? Tô com 10 pontos já de vantagem para o P2. Não lembro o nome, mas acho que eu gosto dessa. Vamos lá. Éplicate Rio. Aliás, eu não sou muito bom nessa pista. Tá imaginando outra lá. Tem uma ponte. Ó, o roxinho ali é o que tá em... ... em segundo lugar no campeonato, né? Passar logo ele aqui. Nossa, errei tudo aqui. Agora tem um curvão, né? Se não me engano. Eu não sei se essas travadinhas aqui dá se é um problema nesse jogo ou se é alguma configuração do emulador. Porque quando eu for pro Grand Tourismo 4 eu não tô afim de... ... essas travadinhas não, velho. Tem que dar um jeito nisso. Ah, então deve ser do emulador mesmo, né? Olha aí o Guerra. Boa noite. Não sei se teria paciência pra jogar o piloto que tá no controle. Hoje pra mim é no mínimo estranho. Pra mim também, viu? É guerra. Agora sim, é muito... Como é... ... jogo mais arcade, assim... ... essa visão de fora também eu acho mais de boa. Eu ia estranhar se eu tivesse com o volante vendo essa visão de fora do carro, sabe? Volante pra mim eu tenho que tá jogando com a câmera do cockpit, velho. Eita, eu nem vi como é que tava o campeonato. Quais jogos eu tenho, Jailson? Pra PC eu tenho... Acho que quase todos os simuladores atuais tem um... Sim. Tem uma coisa. Jogar é outra, né? Jogar eu só jogo basicamente iRacing. De vez em quando uma coisa aqui, outra ali. Mas, ó. O iRacing é... Acetocossa Acetocossa Competizione O R-Efector 2 Automobilista 1 e 2 Race Room Tem um tudinho, velho. Tem um... A série Grand Prix toda aí 2, 3 e 4 Tem alguns aí nos emuladores. Ó, o... Foi o... Roxinho de novo que ficou em... Segundo. Eu tô 16 pontos na frente dele. Tá, essa é a pista que eu não gosto. Esse meu carro aqui é o vapor, velho. Gostei demais do bichão aqui, velho. Opa! Esse cara me trancou. Tranquei o cara ali e ajudou. Ah, eu tô ligado. Eu já vi isso. Eu já vi o vídeo dessa pista. É um cotovelão, né? Tô ligado. Eu gosto de ver uns vídeos assim... É... Evolução das pistas, né? De um Gran Turismo na série. Eu vi aqui, né? Se tem um cotovelão ali na... Eu dei uma experimentada, Sampa, recente no Gran Turismo 7. Achei muito bacana. É muito lindo aquele jogo, viu? Muito lindo mesmo, velho. Ele tem... Ele... Obviamente, ele ainda é um... Um meio termo ali, né? Entre simulador e arcade. Mas ele tem muito mais aspectos de simulador do que o... Esse aqui mesmo, né? Aqui, o Gran Turismo 3. Gran Turismo 3. Ele é... O compromisso dele com a realidade é menor do que o 7, né? O 7 já é um pouco mais... Agora, eu realmente acho impressionante como... Como esse... Aquele jogo é bonito, velho. Nossa, eu fui ler a mensagem ali do... Do Jair, isso errei. Deixa eu me concentrar aqui. Só um minutinho. Pô, eu tava liderando a corrida tranquilo. Nossa, ele foi pro boxe. Qual é o teu time aí, Sampa? No... Portugal. Ah, é como o iRace. Ah, então... Ah, não existe calendário. Ah, mas tem todo o sistema de... Deve ter alguma coisa parecida com o iRacing, Safety Rating, né? E pode ser tocoso e competizione fez também, né? Entendi. Boa. Nossa, é o Roxinho de novo que tá em segundo, brother. Eu não quero esse cara em segundo. Vamos lá, mais uma volta nessa pistinha. Nossa, me livrar dessa pista que eu odeio. Fui. Mais quatro pontos aí de vantagem pra ele. Vinte pontos já, excelente. começar a pensar já na próxima série, né? Vamos lá. Nossa, ainda bem que é o estágio 5. Se fosse aquele maior... Eu nem... Que corrida é essa? É a quarta ou é a quinta? Acho que é a quinta, né? Nem lembro mais. É... Teve Tóquio, Laguna Seca, Apricot Hill, e essa última agora, né? Deep Forest. Galera, aproveitar aí pra pedir pra vocês deixarem aquele likezinho pra dar aquela fortalecida no canal. Nossa, errei tudo aqui. Tem que terminar na frente do Roxinho. E, assim como o nosso amigo Sampa, considerem a possibilidade de se tornarem membro do canal. Vamos, filho. Sai da minha frente. Bati ali, filho. Peraí, peraí que eu tô despencando aqui. Vamos lá, P3. Tem que terminar pelo menos na frente desse Roxinho, velho. Olha como eu tenho mais reta que ele, velho. Nossa. O Corvette tá liderando, mas ele tá parando toda a corrida, né? Se ele parar no box nessa também... Então, teoricamente, eu tô brigando pela vitória aqui com o Roxinho. Olha, ele foi pro box. Eu sei que rola umas paradas dessa na... Eu sei que no Gran Turismo 3 aqui tem isso, né? Nos testes lá de licença. Parece que pra tirar ouro na versão... Na versão pau, que é a japonesa, né? Ela é mais difícil. É a que eu tô aqui, é a japonesa. Agora, eu vou dizer, é muito chato aqueles testes de carteira, velho. Que negócio chato da bexiga. Eu fiz só pra... Só pra poder liberar as ligas aqui. Zero esforço que tá fazendo ouro naquele negócio ali. Que negócio chato da porra. Esse carro aqui, eu não tenho a menor ideia de onde era esse carro. Ele deve ser do Super GT lá, Japão. FTO... Esqueci até o nome dele. Mas eu achei ele lindão, velho. Pelo que eu vi, tinha duas pinturas dele. Essa vermelha e uma verde. Super GT. Boa. Eu acho que na época desse jogo nem se chamava ainda Super GT, né? Era... Como é? J... 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 GTC. Que é Japanese Grand... Grand Touring Championship, né? Alguma coisa assim. Foi. Super GT. Aí, é o Supra GT. FTOLM Race Car. Aí, é... J... GTC, isso mesmo. É jato... J... Japanese GT Championship, né? Boa, acho que todos eles... Quer dizer, o Corvette não é não, né? O Lister Storm, acho que também não. O último é o Arta NSX. Já tinha duas. Hoje em dia é 300 e 500, né? Super GT 300, Super GT 500, um negócio desse. 25 pontos pro Toyota. Eu acho que metade já foi aqui. É isso mesmo. Volta a corrida 5. Volta a metade. Qual é essa pista agora? Ah, é... Que dá pra cortar a chicane. No final. Pronto, essa daqui eu vi que eles ajustaram, né, Sampa? Naquela chicane ali final, eles colocaram um muro pra você não cortar, né? Essa pista aqui eu gosto. Tem umas que é mais apertada, mas tem muro, né? Você não consegue cortar, né? Eita, eu vou fazer aqui já, já. Eu gosto dessa, eu achei muito bacana essas pistas do Gran Turismo, velho. Tem umas que me lembram muito umas pistas do... Principalmente nessa versão aqui desse jogo. Umas pistas do Need for Speed 3. A vibe assim, a ambientação da pista. Essa aqui mesmo me lembra muito. Mas no geral eu gosto. Eu não gosto de Deep Forest. Deep Forest eu não gostei. E eu já vi que no Gran Turismo 4, que é o próximo que eu vou, tem bem mais pista, né? Que chicane essa aqui agora, ó. Que eu vou cortar. Essa aqui eu acabei de cortar. Nos Gran Turismo mais modernos, eles meteram um muro ali pra... Pra você não conseguir fazer exatamente isso que eu fiz agora. O risco, velho, é o vapor, velho. Agora o bicho... Ele deve estar com o pneu... Errei a marcha. Mas eu achei massa esse carro aqui, eu achei muito bonitinho ele. Ah, rapaz, eu tô com os carros top agora. Deixa eu terminar essa liga aqui que eu vou te mostrar. Eu tô com cada carro massa, velho. Tô com um da Honda NSX, da Castrol. Lindão. Esse jogo aqui, ele tem um negócio... É meio fácil de você... Isso é muito da época, né? Isso é muito cara dos anos 90, assim, velho. É meio fácil você quebrar o jogo, né? Eu ganhei um camaro aqui. Esse em alguma liga, eu ganhei um camaro. Irmão, eu botei um... Eu tunei ele, ele ficou com mil cavalos. Irmão, ele é um foguete, velho. É literalmente um foguete, tá ligado? Tipo, é impossível vencer dele, os caras vencer dele. É muito doido isso, velho. Ó o PH aí, ó. Eu não sei... Alguém comentou comigo aí que nos Grand Tourismos mais modernos... Eles botam um cap, né? Tipo, ó... Você não pode ter um carro, sei lá, com mais de... Por exemplo, 300 cavalos pra entrar nessa corrida. Tem um negócio desse, né? E tem que ter mesmo, porque isso aqui é muito bizarro, pô. Eu meti o corvetão aqui, um negócio... O motor aspirado dele lá, que ele é pra mil cavalos, porra. Amigo, cara. O jogo ficou totalmente quebrado. Ah, no 4 não tem isso ainda. Vixi. Porque o próximo que eu vou encarar é o 4. Isso aqui eu nem considero um defeito do jogo. Eu acho que é muito um retrato da época. Antigamente, nessa época, tinha muito... Era muito comum isso em jogos. Desse tipo de coisa que meio que quebrava o jogo, velho. Eu lembro quando eu jogava FIFA 97, 98... Esses jogos, assim, de futebol mesmo. Sempre tinha um jeito específico. Que era muito fácil fazer gol, tá ligado? Você fazia gol sempre. Sempre rolava essas coisas. Mas, pra mim, o maior defeito mesmo desse jogo... O maior problema dele... É a variedade de pistas, que eu achei muito pequena, velho. E pelo que eu vi, no Gran Turismo 1 e no Gran Turismo 2... Tem mais pista do que tem no 3 aqui. Isso eu achei uma merda. Pelo que eu vi, no 4 tem pista que só abxiga, velho. Isso. Exatamente. É esse tipo de coisa que eu tô falando. É esse tipo de coisa que eu tô falando. No Pro Evolution. Você metia Roberto Calderon de atacante. Eu não vou fazer os Endurance, que vocês já... Já falei. Acho muito idiota esses Endurance. E tem umas corridas assim. Quando eu terminar essa liga aqui, eu vou mostrar pra vocês umas coisas que eu acho absurda aqui nesse jogo. Opa, o Reibrix não foi o segundo. Isso é bom. Boa, sério, CH? Boa. Outra coisa, tem pouca pista real aqui, né? Acho que só tem Laguna Seca e Mônaco. E aquela Moteg meio falsa, né? Pelo que eu vi, no 4 tem bem mais coisa, né? Nossa, eu vou passar todo mundo já. Escoveto pode ir na frente aí. Ele vai parar mesmo. Pode ir, bicho. Nossa, o carro quase capota aqui. Eu acho, eu acho aquele, aquele setor final de Fuji. Fuji atual. As coisas mais idiotas do automobilismo mundial, velho. Eita, sério, aquele é muito chato, aquele trecho final. Pelo amor de Deus. Nossa, fui olhar o chat e bati aqui. Rolado aqui o Toyota. Ah, Pablo, não. Fechar ele aqui. Tentei fazer o traçado cortando ali a chiquinha. Tome no muro. Nossa, o Corvette voou, disparou mesmo na frente. Será que ele vai parar no box nessa também? Porque essa daqui gasta pouquinho pneu, essa pista. Pegar ele, eu não pego mais não. Oito segundos já. Nossa. Ah, nem fudendo, filho. Que você vai me passar. Sai, otário. Olha, ele parou no box. Nossa, mas ele tá tão na frente que... Olha esse Toyota, velho. Nossa, tá colado em mim o Supra. Veja aí direitinho com a patroa. Diga ela que eu tô convidando. Deve ser, Jair. Se eu entrar, ela tá assistindo alguma coisa no tablet. Deitada na cama que... Abandonou. Mais dez pontinhos. Ganhei todas até agora, né? Seis ou sete? Sei lá. Sete. Nossa, eu posso abandonar tudo agora que eu vou ser campeão ainda. Ah, eu gosto dessa pista. Era essa que eu ia comentar que eu gosto também. Eu não lembrava o nome. Mid-Field Raceway. Essa daí mesmo. Eu gosto dessa. Toyota alemãs é o GT1. Foi mal, foi mal sem querer. Já isso eu não curto Toyota, não. Toda vez que a gente falar do Toyota, ele... Ele manda um Toyota idiota. Nossa, o U-Bot sempre vem no Drift aqui nessa curva. Não, velho. Tem que terminar. O negócio é ficar na frente desse cara. Porque o corvetão vai parar no box. Tem mais reta que ele. Sério, brother? Essas pistas aqui tem muita reta. Do corvete. Irmão, por que esse cara tá... Enchendo meu... Só que perdi o controle. Nossa, deu tudo errado aqui. Vou cair pra último. Sai, brother. Quer isso? Olha os carros. Olha os carros. O U-Bot vem no Drift aqui, ó. Olha os carros. O corvetão parou agora. É, acho que não dá pra pegar o Toyota mais não, velho. Nossa, filho. Isso é muito lento aqui. Passar ele na reta. Agora vai. Agora vai. É, esse aqui eu não vou vencer. Também errei muito essa corrida, né? Se não, acho que até dava ver. É, até dava se eu não tivesse errado tanto. Terminar em segundo. Tá bom. Ainda fiz a melhor volta agora no final. Tá bom. Esse sete de oito até agora. Vai a próxima. Essa pista é um saco, velho. É longa que só a bexiga. Nossa, essa pista é muito chata, velho. É três minutos na volta. Não sei se eu tô afim não, Di. Joguei o cara pra fora ali. Quem é esse carro aqui? Nunca vi ele. Aparecendo aqui, né? Nas primeiras posições. Boa, Jais. Nossa, aí dá pra eu ter empurrado o cara pro boxe ali. Ó, tá os cinco caras aqui, ó. Junto. E o corvetão sozinho lá na frente. O que eu tô fazendo nessa corrida? Nenhum disse que ia pular isso aqui. Irmão, para de empurrar. Irmão, para de empurrar. Vamos aí também. Olha isso, velho. Irmão, o corveto já botou 30 segundos em vantagem. Nossa, ele bateu no muro. Eu me desconcentrei. O outro cara bateu no muro. Ah, otário. Nossa, que eu rodei o cara, velho. O cara bateu no muro também, ó. Olha ele batendo no muro. Ah, dá pra vencer. Ó o corvetão aí, de pneu trocado e tudo. É o roxinho que vai ganhar, viu? Se o corveto não pegar ele. Já dá. Nossa, tem um cara lá atrás no mapa, velho. O cara tá muito atrás. Aí, meu irmão. Desse jeito. Eu vou passar na reta os dois. E bate, bate da porra. Vai, acelera. Passei. P3, pelo menos. Passei. Nossa, as duas últimas eu não venci, né? Vamos pra última. Qual é? Essa? Bora. Que pista é essa que eu nem lembro? Ah, eu gosto dessa. Ela é longa também. 10, 6, 4, 3, 2, 1. Nossa, terminar a pera-cuba em primeiro, ó. Essa pista vai comer um pneuzinho massa, viu? Não! Não bate, não bate, miséria. Eu gosto dessa pista aqui também. Qual não mesmo? Eu vi no início. Esse aqui eu acho bem legal, velho. Esse corvete vai me engolir na reta, velho. Vem ele. Esse setor aqui final eu acho um saco. Ah, velho. O que é isso? Ah, acelerei muito cedo. Olha o roxinho de novo aí. Sai, brother. Mais reta que tu eu tenho. Não! Vacilo. Vacilo meu. Erro meu, erro meu, erro meu. O corvete ficou pra trás, ó. Tá em último ele. Ele vai passar a galera. E vai... E vai... Parar no box. Nossa, errei muito. Sai, brother. O corvete já vai parar. Irmão, olha o que você fez, velho. Tem uma errada que ele, ó. Vai, 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 vai. A galera parando, ó. O Storm parou também. É, essa pista consome muito pneu, velho. Errei tudo aqui. Faltam duas voltas. Meu pneu já tá amarelão. Não vou parar, não. E até o Supra agora atrás de mim. E já vem o Corvetão de novo. Pneu mais novo que a galera. Já tá em terceiro, velho. O cara parou no box. Já tá em terceiro. Vamos lá. Última volta. Tentar fechar com chave de ouro essa linda. Ó, o Corveto vai parar de novo. O Cor... Ó, o NSX parou também, o roxinho, ó. Aí, fechamos com chave de ouro. Das 10, eu ganhei... 8, não foi isso? Só não ganhei a anterior, a de noite lá, e a outra... Nem lembro qual foi. 90 pontos. Quais são os carros que eu posso ganhar aqui? Deixa eu salvar isso aqui. Deixa eu ver aqui, rapidamente aqui. É esse daqui, o GT1 é que é esse do canto ali, ó. Da direita. Agora! Aí, ó. Hehe, cadê o Sampa? Tá aí ainda. Agora! Nossa, terminei a Liga Amadora, ganhei outro carro. Ah, porra! Ganhei um Viperzão aqui, ó. Nossa! Ah, não sabia não, ó. Porque completei a Liga Amadora, né? Aí sim! Porra! Gostei! Radical. Outro carro? Ah, porque 50% completado. Mais um Corvette. É, cara, ganhei três carros, bicho! Três carrinhos aí, ó. Muito bom! Tá aí! Ligas Amadoras, entregue! Créditozinho do jogo. Não, não era um Radical, não, Fernando. Era um Toyota GT1. Aqui, ó. Uma foi segunda, a outra foi terceira. Pronto. Ligas Amadoras. Todas entregues, ó. E aí, em live, eu trago esse... O problema é que isso aqui são... São dez voltas da corrida, né? Todas as minhas amadoras... Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!